Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Lênio Perto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube. E o vídeo de hoje eu vou apresentar a todos vocês, a pedido de muitos irmãos, muitos alunos e de muitos inscritos pedindo para que eu pudesse apresentar uma biblioteca para pregadores iniciantes. Neste vídeo de hoje eu vou apresentar uma biblioteca para novos pregadores. Vamos assistir? Bom, meus amigos e meus irmãos, eu quero já começar esse vídeo dizendo para você, não esqueça de compartilhar, de curtir e de comentar e de acionar o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações, querendo agradecer a Deus por mais de 26 mil inscritos aqui no meu canal. E o segredo do sucesso é você. Bom, eu tenho uma dica de uma biblioteca para pregadores que estão começando agora, mas eu quero começar este vídeo dizendo para você, você que não gosta de ir, você que não gosta de estudar, você que é preguiçoso para essa área de estudo, de análise, você vai ter que mudar o seu conceito. Você que está iniciando o ministério, você que está começando a pregar, você que está iniciando o ministério da palavra, não seja como muitos estão hoje nos púlpitos brasileiros, que não existe pregação da palavra, que não existe exposição das Sagradas Escrituras. Então, por isso, essa biblioteca é uma biblioteca que eu vou apresentar para quem está começando, tá? E depois eu vou apresentar uma biblioteca mais pesada e depois uma outra mais pesada ainda. Mas hoje é apenas para quem está iniciando na pregação da palavra de Deus. Bom, sempre recomendo nas minhas aulas na faculdade, na escola, que todo pregador, ele precisa ter, que está iniciando, pelo menos quatro versões de traduções da Bíblia, para que ele possa ler aquele versículo em quatro ou cinco traduções diferentes. Na realidade, eu recomendo dez traduções diferentes. Mas para você que está começando, você precisa ter pelo menos umas três traduções ou quatro traduções diferentes de Bíblia para o seu estudo ficar mais familiarizado. Então, eu quero recomendar para você a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia aqui não falta e não pode faltar na casa de nenhum teólogo. Essa Bíblia aqui, tá bom? Ela é sensacional. Ela tem rodapé explicativos, ela tem uma... as páginas dela são amarelas, gostosas de ler, tem explicações, tá bom? Então, é uma Bíblia muito boa. Tem rodapé explicativo, essa Bíblia de Jerusalém. Então, ela é muito boa e muito importante para você que está começando. Então, não adianta você que está começando ter uma Bíblia só e dessa Bíblia você pedir a Deus revelação. Nós sabemos que Deus revela, que Deus dá, que Deus é o Deus do conhecimento, da sabedoria, mas é muito importante você ter aqui na Terra Bíblias de traduções diferentes para que Deus possa te usar mais. Então, a primeira Bíblia, Bíblia de Jerusalém, deixa eu colocar aqui. Uma outra Bíblia importante para você ter de uma tradução é a tradução católica, é muito importante, da editora Paulus. Essa tradução, ela é muito boa, muito importante. Por quê? Porque você tem... você vai ler um texto e no texto você vai ter a tradução católica. Muito bom você ter tradições diferentes porque você vai entender que não é apenas uma tradução que existe as Sagradas Escrituras. Quando eu comecei, eu li mais de dez anos uma tradução só. Eu não consegui me adaptar, quando novo cristão e novo pregador, a uma outra tradução que, para mim, antes de estudar teologia, antes de me preparar, era a única que era verdadeira ou era a única que era mais fiel ao original. Na realidade, era a que eu me acostumei. E essa Bíblia também tem tradições, ela tem rodapé explicativo dos versículos. Vai te ajudar bastante você que está começando e você ter tradições diferentes. Eu peguei, eu trouxe aqui também uma tradição, para você também é bom ter, a tradução do Novo Mundo. Pastilha. 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 Pastilha aí, produção. Pastilha. A tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Ela é muito importante porque você vai ler uma tradução e vai diferenciar o que os textos dizem em relação às demais tradições. Então, ela é muito importante. Inclusive, eu vou até ler aqui o primeiro versículo dessa Bíblia. Gênesis capítulo 1. Olha o que está escrito. Gênesis 1 diz assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra e a escuridão sobre as águas profundas e a força ativa de Deus movia sobre a face das águas. Aqui, fala que o espírito é uma força ativa. Então, é importante você descobrir. se eu pego uma outra tradução como uma tradução João Ferreira de Almeida, Bíblia do culto editada pela editora Betel, aqui ó, dá uma olhada aqui. Olha a diferença, olha a importância. olha a importância de você ter várias traduções para estudar um texto, para estudar um versículo ou aquilo que você está preparando para pregar. Você estudar várias traduções para você ter essa 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 facilidade de tradições diferentes e o que cada Bíblia fala sobre aquele assunto e qual a Bíblia que está mais próximo ao original. Então, em uma tradução João Ferreira de Almeida. Aqui eu tenho, eu apresentei para vocês três traduções e uma tradução de João Ferreira de Almeida. Essa daqui é uma Bíblia que eu uso, que eu levo para igreja e eu gosto dessa Bíblia aqui, né? Eu gosto. Dá uma olhadinha aqui, Bíblia do culto. É uma Bíblia que eu uso. Essa aqui é fiel, né? Não, essa não é fiel. Essa tradução é revista corrigida. E o que é bom nessa Bíblia, a Bíblia do culto? É que ela tem arpa, cristã. Ela tem corinhos antigos, os primórdios. O Novo Testamento é em duas cores. São letras gigantes. As palavras de Jesus são em vermelho. Para mim, que tem um problema com leitura... Então, olha o tamanho das letras. Letras gigantes. E ela tem também algo que é show de bola, que é concordância, gente. Olha aqui. Põe aí, produção. Alocou? Tem concordância. Então, olha só. Se você esquece de alguma palavra, onde está escrito, dá um branco. Você vai na concordância e procura aquela palavra e você acha. Então, essa Bíblia te ajuda muito. Para mim, ela é muito boa. Além dela ter concordância, tem arpa. É completa. Olha só. Tá bom? Então, essas traduções vão te ajudar muito. Outra coisa que vai te ajudar bastante, além de traduções diferentes, é você ter Bíblias de estudo. Como, por exemplo, essa Bíblia para pregadores do pastor Gesell Gomes. Vai te ajudar muito porque a visão dela vai te ajudar em relação... Porque você é um pregador, está começando e vai te ajudar muito porque ela já é esbolsada. Inclusive, vai aparecer aqui um íconezinho do review dessa Bíblia que eu explico ela detalhadamente para você que está começando, que quer adquirir uma Bíblia como essa daqui, tá bom? Você que é pregador, é muito importante ter uma Bíblia dessa. Uma Bíblia de estudo como essa aqui, Bíblia de estudo cronológica de aplicação pessoal, essa Bíblia é muito importante. Você ter de uma a duas Bíblias de estudos que vão fortalecer a tese que você está estudando. Uma Bíblia como essa, além dela ser cronológica, ela te dá todas as suas fontes de ordem cronológica e também te colorida. Então, ela ajuda muito a questão da fixação e a memorização dos assuntos que você estiver estudando. Então, é uma Bíblia que vale a pena. Bíblia de estudo cronológica vai te ajudar muito. Para você que está começando, para você que está iniciando a pregação da Palavra de Deus, então, é importante você também ter um manual, um manual bíblico. O manual bíblico vai te ajudar, porque aqui são guias, são informações, são artigos, são tudo o que você precisar, você vai ter sobre as Escrituras ainda colorido. Esse manual é muito bom. E ainda, além disso, além de ser bom esse manual, ele é feito pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, é sem comentário. São 700 páginas de puro conhecimento. Bom, e também eu recomendo para vocês que está começando agora, você que é um novo pregador, você que tem sonho de pregar, você que quer pregar, mas eu reforço. Não queira ser um pregador que não ame a Palavra e que suba em um púlpito simplesmente para ficar enganando, enrolando. Não. Seja um pregador que suba em um púlpito e faça a explanação dos textos sagrados. Seja um pregador da Palavra de Deus. Então, se você vai ser um pregador da Palavra de Deus, você tem que ler muito, estudar muito. Então, você precisa de uma enciclopédia bíblica. Essa é de Orlando Boy. Esse autor é um renome pentecostal. Então, é fantástico essa enciclopédia. Ela tem dicionário, concordância, chave bíblica e também ela tem atlas bíblicos. Então, é uma enciclopédia sensacional. Tá bom? Vale a pena tê-la na sua biblioteca para novos pregadores. Bom, agora eu vou partir para... Antes disso, eu vou apresentar para vocês que é indispensável qualquer pregador, quem está iniciando, você que é um pregador, que é um novo pregador, aí você fala, mas é muito caro. Não, eu estou falando que você vai montar a sua biblioteca gradativamente. Você precisa ter essas informações. Você precisa ter uma biblioteca para iniciantes. Então, quem é pregador precisa ter o seu material, precisa ter a sua biblioteca e a sua biblioteca é o seu cantinho, é o seu lugar. Então, você precisa ter também um dicionário bíblico. Esse dicionário bíblico vai te ajudar. Porque aqui são mais de 900 fotos, tem gráficos, enfim, são tópicos, orientações de A a Z. São informações que vão te ajudar. Olha o calhamaço do garoto, olha. Olha aqui, olha. Ó, o negócio aqui é grande. Então, precisa ter. Porque nem sempre, nem sempre você busca uma informação no Google e ela vai te dar a informação correta. Cuidado, tem muita gente que posta um nome correto e muita gente que posta a informação com significado errado. Então, eu prefiro alguém que escreva e que seja responsável pela escrita. Um dicionário bíblico como esse aqui vai te ajudar. Editado pela CPAD e o grande teólogo Wilfried. Eu agora quero encerrar dizendo que não dá para ter uma biblioteca, um pregador iniciante, sem ele ter uma boa teologia sistemática. E eu quero apresentar aqui duas a vocês. Uma teologia reformada, que é importante você ter uma visão diferente sobre alguns aspectos das escrituras. e uma teologia sistemática pentecostal. Então, eu vou apresentar, por exemplo, é muito importante você ter uma teologia sistemática pentecostal. Você que é pentecostal. e ter um livro que tenha os parâmetros das dez disciplinas. Bibliologia, teologia, cristologia, angelologia, armateologia, soteriologia, eclesiologia, escapitologia, enfim. Todas as doutrinas fundamentais das escrituras sagradas e ter uma visão pentecostal e também uma visão reformada como a teologia sistemática de Lloyd Brinkoff. Tá bom? Então, essa teologia reformada que é importante também você ter para você saber como é uma segunda visão sobre alguns aspectos tanto escatológicos como doutrina de salvação, enfim. e tantos outros assuntos, doutrina da igreja e tantos assuntos que vale a pena você ter uma visão sobre o que a teologia reformada faz. Isso aqui é um best seller. Isso aqui todo teólogo precisa ter. Você que está começando, é muito importante. Agora, quer encerrar a sua biblioteca para novos pregadores? Você precisa ter um comentário bíblico. Um comentário de Gênesis ao Apocalipse. Eu podia pegar para vocês números aqui da minha biblioteca ou aqui alguns outros comentários. Mas, para quem está começando, é muito bom você ter um comentário bíblico como esse comentário bíblico aqui. É um comentário acadêmico. Eles são dois volumes e ele comenta de Gênesis ao Apocalipse. Então, alguns textos trazem a narrativa bem clara para você de uma forma prática. Além de ter tudo o que você precisa, não tudo, mas informações que você precisa de Gênesis ao Apocalipse, vão te ajudar na interpretação e também na elaboração dos seus sermões. Em uma dúvida em um texto, o Novo Testamento, o Antigo Testamento vai te explicar. Por exemplo, eu leio na tradução do Novo Mundo Gênesis capítulo 1, por exemplo. Eu posso vir aqui em Gênesis 1 e o que é que esse texto, o que é que o comentário faz? O comentário explica o que o versículo quer dizer à luz das escrituras. Ele comenta o versículo. Então, por exemplo, Gênesis capítulo 1, ele vem aqui e comenta em hebraico e vem narrando os textos e explicando. Então, isso ajuda a qualquer um pregador e vem explicando versículo por versículo e vem comentando os textos das Sagradas Escrituras. Isso tanto no Velho Testamento como no Novo. Tá bom? Isso aqui vai ajudar e ajuda muito os pregadores para evitar você de falar heresia. Gente, eu me preocupo muito. Hoje, eu não faço nem questão muito quando alguém fala assim, olha, você não pregou hoje? Não, não. Eu, pra mim pregar, eu tenho que estudar um, dois, três, quatro, dependendo cinco meses, vivo estudando. E eu não estudo para pregar. Eu estudo porque amo as escrituras. Tá? Mas na elaboração de um sermão eu leio o máximo que eu puder para não ensinar heresia. Isso é um problema no século que nós estamos vivendo. Pessoas que não estudam vão por qualquer comentário, vão pela primeira informação do texto e já transferem. Agora, para você que está começando produção, uma coisa importante que eu não posso deixar de falar aqui é que você também não pode deixar de aproveitar que está começando e fazer um curso teológico. Nem que seja o básico em teologia. Para você conhecer a teologia dentro de um aspecto mais ampliado. Então, além de você ter a sua biblioteca, faça um curso de teologia básico, médio ou bacharel. Se você desejar estudar teologia, se você desejar aprender mais as Sagradas Escrituras, eu espero você no CETAT. Tá bom? Acesse o nosso curso online, acesse o nosso site que é teologiaalcancodetodos.com.br E faça uma visitinha lá e veja os nossos cursos. Deus te abençoe de uma forma rica e poderosa. Essa é a biblioteca do novo pregador. Esta é a biblioteca para novos pregadores. E você não pode esquecer de curtir, compartilhar e se inscrever. E, por favor, ativa o sininho aqui no YouTube para que você possa receber as nossas notificações. Gente, compartilha em todas as suas redes sociais. Agradeço a Deus pela tua vida. Muito obrigado e Deus te abençoe. E seja um grande pregador da Palavra de Deus. E adquira uma biblioteca e seja usado por Deus. Grande abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.